Tá ali ó, fazendo a alegria da galera na arquibancada. Pintou o chute cruzado, chegaram na equipe do Moarama. Boa defesa de Anderson! Moarama começando em cima, né? Não deixa, por mais que o Minas teve a chance com a bola no ângulo pra conseguir uma bela defesa, o goleiro do Minas. Tá analisando o jogo pra você. Aperta a marcação, a equipe do Moarama. Pintou o chute mais o... Coloca a bola em jogo, a equipe do Moarama. De novo, Anderson! Fica com ela, a equipe do Paraná. Boa tabelinha. Bola sobrou, quem sabe agora, não! Não! Com o grande Lanza. É, lembra dele? Restart, entre outras bandas, nosso coordenador, Felipe Lanza. Aquele? É. Primeiro tempo. Ele já tinha pra fazer ele bater pra fora! Porque o Anderson fez mais uma linda defesa! Vai amassando o Moarama, mas vai parando aí no Anderson. Olha a chegada da equipe do Minas, por baixo o corte, Filipinho, três opções ele tem, ele abriu na direita! Para o Andinho! Porque tá dessa forma o Anderson nesse primeiro tempo, parece que qualquer parte da baliza ele tá buscando. Incrível! Olha a chegada do Igor! Gol! Dominas! Gol! Go. Brava! Dominas! Um belíssimo gol de Igor! Toca a música aí! E gol, saiu de um O segundo nem chegou Porque antes disso ele soltou a bomba Foi o melhor time dessa primeira etapa E aí de novo pra você o lance do Filipinho Que ele fez a falta e recebeu Cartão amarelo Com a gente Alina, torcedora do Pato Acompanhando a nossa transmissão Olha o chute Bola passou por todo mundo O goleiro Anderson vai se destacando no jogo Vai fechando o gol do Minas Cobrança autorizada Bola rolada pro chute Na trave Passe na frente Moura recebeu Jogar individual Moura, faz a defesa Anderson Olha o contra-ataque do Minas Dois contra um Passe, não passou pela marcação Foi gigante o Marquinhos Olha a troca de passes O chute pra fora Um minuto e dez Insanos nesse comecinho de segundo tempo Leonardo Sassu Que começo de segundo tempo Moarama criando mais chances Olha o passe Girou Wesley Por baixo O corte na bola Ela é chegada Lindo drible Pintou o chute Do Maia Defendeu Lucas Foi a vez de aparecer muito bem O goleirão do Moarama O drible de futsal clássico O ataque da equipe do Minas Vamos completando os quatro primeiros minutos Deus de segundo tempo Lindo drible O passe no segundo pau Defendeu Lucas Passamos dos seis minutos Jogados no segundo tempo Olha o Minas chegando O giro Tentativa do Dizinho A bola vai Maia Olha a bola Sobrou Lucas Defendeu Enquanto a equipe do Mineira só busca o contra-ataque E vem pra mais um A abertura na direita Pintou o chute cruzado Lucas Olha ele aí Contra-ataque Três contra um Vem Minas Que bote lindo do Maquinhos Inverteu agora Três contra um Moarama É pra fazer É pra fazer É pra fazer É pra fazer O Dom Moarama Cai o Jotinha Empatando o jogo E pode botar na conta Em meio O gol Pro desarme Do Marquinhos Ele fez o passo E o Jotinha Voltou pra ele De novo De Marquinhos Pra Caio Jotinha E agora de E também o Lucas E o Lucas Fez o lançamento Olha a cabeçada Defendeu